Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como alterar o preço de um produto na Hotmart. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a coisa que precisamos fazer é acessar o nosso painel aqui da Hotmart. Fazer isso é bem simples, eu já estou aqui em hotmart.com E depois de você já ter uma conta criada, basta vir no lado da direita, em cima na opção de entrar e gerenciar meus negócios, e aí você vai entrar com seu e-mail e senha. Será aberto então o painel da Hotmart, e o que nós vamos fazer é vir aqui no lado esquerdo, no menu lateral, até o ícone de caixinha, e eu colocar o mouse em cima, será aberto o menu de produtos, e nós podemos vir na opção de meus produtos. Aqui será listado todos os produtos que você tem cadastrado dentro do Hotmart, e eu tenho aqui o e-book HostB, no caso ele está em análise, o seu provavelmente já vai estar concluído. Nesse caso não vai fazer diferença, está em análise, vai funcionar igual. Então eu vou usar esse produto de exemplo. Então eu vou clicar em cima do produto, e será aberto a página de edição do produto. E o que iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção precificação e ofertas, vamos clicar. E aqui vai mostrar então a precificação, mostra o preço base, ou seja, o preço que você configurou esse produto, então aqui por exemplo R$10, e para alterar você vai abaixo na oferta, onde mostra preço base, e no lado da direita, em ações, você vai clicar no botão dos três pontinhos, vai abrir um menu e clicar no botão editar. E ao editar vai ter a opção de edição de oferta, você consegue colocar o nome dessa oferta, se você criar uma nova descrição, mas para alterar o valor, nós vamos abaixo, e vir no campo valor. E aqui nós vamos inserir o novo valor desse produto, eu vou colocar por exemplo R$20. Após alterar o sistema de R$20, então você alterou o valor, abaixo vai ter a opção de plano de parcelamento. Então se você oferecer parcelamento, você tem que vir aqui do lado e clicar em recalcular, assim então vai colocar o valor à vista, que é o novo valor, e vir no lado da direita, o número máximo de parcelas, você pode selecionar quantas parcelas você quer oferecer, e depois vir na direita e clicar em gerar, e com isso então ele já vai configurar o novo parcelamento com base dos novos valores. E por fim basta vir abaixo, até o final da tela, e no lado da direita, e salvar. E prontinho, após salvar, agora o preço do seu produto já foi alterado com sucesso aqui na Hotmart. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor, deixe seu like nesse vídeo, e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!